Gravando então aqui, uma viagenzinha no centro da galáxia Com o amigo Ruriak Estamos navegando aqui No centro da galáxia, aqui no meio das estrelas Buraco e negro, direita, buraco e negro e tudo Não, esse não, esse é um G, né? É esse A gravidade desse planeta Planetinha Uxi, tá muito rápido Tá pousando já? Ainda não, passei por ele Desativei a assistência Uma puta acelerada Demorando mesmo Aí Eu ia até te encontrar primeiro Ainda não, ainda não entrei em órbita dele ainda Tô entrando na atmosfera dele Você escaneou ele? Não, né? Não vou escanear Não, não escanei Ah, eu ia procurar no Tato Não, eu não pousei ainda Não entrei na atmosfera Ah, eu tava entrando na atmosfera Demorando pra caralho Nossa, eu tô louco naquela grana de Deus Eu vou subir de volta então aqui Pra dar pra passar a sonda Bora pra caralho Eu tô muito perto pra passar só Fazer a moda antiga É pequenininha É Lembrando um século pra entrar aqui O que tu tá tentando fazer? É, entrar em órbita Larguei duas sondas e já deu 50% aqui na primeira, ó Vou largar a segunda sonda Vai eu sair do... Percurso Acho que consigo ir em 100% E aí, 100% Escaneamento de superfície concluído Boa deficiência 6 biológico Nossa, isso aqui vai ser louco, hein? É, eu vou no banheiro Pousa, e se tu quiser, pousa Eu pouso onde tu pousa Beleza Já tô gravando Vou pegar a parte O que tu tá faltando aqui? É um planetinha com amônia, galera Como é que é a atmosfera de amônia? É isso aqui, louco Espero que seja Uma luarzinha de baixa gravidade É comida, né? Começa a aprontar assim O que tu quer comida, tá, né? Valeu Aqui achei Um lugar interessante Com a pose Bora lá Sai do bordo pra um Não, por isso Nossa, na câmera externa era pra desativar o modo cabine Olha que louco Que atmosfera Caraca, mano Quanto da hora Ah, eu pergunto que eu não tava conseguindo O planeta é esse O gasoso tá na frente do planeta É, eu tô na resposta do gasoso O negócio tu entra Ele é escuro E vai ficando verde E aqui quando tá no centro Ele fica avermelhado Nossa Nossa, eu sou louco É, é uma atmosfera de amônia Eu vi pela fotinha ali Pela coisa que tinha Que a atmosfera ia ser legal Vai, vai demorar pra pousar agora Porque eu tô do outro lado da parada Porra, não anda Não tô na hora Vou mostrar pra galera Olha Nós estamos nesse aqui Muito louco É a nave, não Eita, deu um lagzinho Vamos frear Puxar o trem de pouso pra ajudar no freio Caralho, tá todo dinamitado o bagulho aqui Mas tem cheiro de bomba O terreno é ruim? Não, não Eu não sei pra anaconda Mas tem espaço Mas parece que tá todo Parece que tem cheiro de bomba em volta Tá, agora Tá Aqui Aqui Um, dois, 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 dois. E, oh, um, dois, 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 dois. Ah, você tá louco. Olha isso. Que louco. Vai ficar da felicidade. Já viu os vegetal? Já viu os vegetal aí? Não, não. Vegetal tô eu aqui. Esperando chegar aqui. Tô gravando a... Tô chegado. Tô chegando agora. Quase... Quase batido no... E, já achei uns bagulho louco aqui. E, tem uns repolho gigante aqui mesmo. Tchau. 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 Olha a impressão que eu tenho... Como se tivesse saído do grupo. Ah, não. Tá aqui. Tá na... Um minuto. Só que eu não tá aparecendo pra mim, né? Sei que eu tô planando. Vai ter que... Ó. Aham. Bora. Bora sair do glide. 20 km. Eu não tenho boost nessa minha conta aqui. usando um o menor distribuidor possível não tem boost boost normal, né? boost de velocidade normal eu acho que você está te enxergando é, eu já estou te enxergando aqui, de longe 6 km 5 5 km não era, não imaginei tá aqui tô te vendo eita porra eita porra eita porra Devagar eu vou morrer, eu vou morrer Vou voltar um pouco Eita porra, tirei uma granada É sim filhada Cara que da hora no pelão Já tá pronto pra descer? É só que eu tô com esse auto dock aqui ligado Ele não tá querendo desligar ele e baixar o manual Pera aí Carai que da hora tá assistindo Pra andar, tem que sair pelo carrinho? Sai pelo carrinho Que eu tô gravando aqui, quero ver como é que vai ser a descida do carrinho Ah eu desliguei o carrinho, pera aí deixa eu ligar o carro Eu lembro o carrinho saindo nesse buraquinho Que legal o carrinho O carrinho Boy É isso aí É isso aí agora Ai que da hora mano Tê 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 Ó eu tô desenhando as cordinhas Passou por mim Tu não me viu? Onde? Tava do teu lado ali Eu te atropelei Deixa eu parar aqui E aí jovem Vai descer pelo lado dela Como vai você? Roubei Roubei Quase tá tê 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 Tô clareando as plantas aqui Tô clareando as plantas aqui Ó eu escanei aí ó Oi minha filha Cadê tu? Uma arma aqui Uma arma aqui Parecia uma arma Tô armado Que violência Que violência Que violência Cadê ele? Como é que guarda a arma? Como é que guarda a arma? Como é que guarda a arma? É o ponteio Não sei como dar soco Ó Eu na setinha do Nas setinhas pra cima Ele liga o Nas setinhas pra cima do contorno Ele liga Ele abre o scannerzinho do biológico E ativa de novo ele guarda Ativa de novo ele guarda Ativa de novo ele guarda Aqui ó Escanei aí ó Vamos ver Não sei se já aparece escaneado Eu escaneei já Esse repolho aí Bah que coisa louca Tem umas paradas aqui Opa Poncha auréola Fica mirando no negócio aqui Que eu vou printar Pela câmera externa Fazer um printilho da hora aqui Planável Cara esse printilho vai ficar doido Aí Tá Eu vou ativar a gravação Eu vou ativa na gravação Quem assistiu aí valeu